Durante a sua trajetória, um dos mais famosos estúdios de desenhos animados, Hanna-Barbera, desenvolveu várias animações, a maioria delas protagonizada por animais com características e aspectos humanos, sendo grande parte desses personagens caninos, como o nosso famoso Don Pichote, sendo seu nome original nos Estados Unidos, Huckleberry Hound. E nesse ano de 2023, o Don Pichote completa 65 anos, e nesse vídeo, a gente vai fazer essa homenagem àquele personagem que foi um dos primeiros da Hanna-Barbera e foi o responsável pelo estúdio Despontar Mundo Afora. A ideia de Don Pichote surgiu logo depois de 1944, quando os diretores do departamento de animação da Metro Golden Mayan, a famosa MGM, William Hanna e Joseph Barbera, fundaram uma companhia chamada HB Enterprises, que se dedicava à produção de comerciais para a televisão, onde mais tarde iria se tornar a Hanna-Barbera. Embora o personagem tenha sido idealizado em 1944, a estreia do Huckleberry Hound Show só ocorreu mesmo em 2 de outubro de 1958, sendo encerrado em 24 de abril de 1962, tendo 4 temporadas e 68 episódios no total. Esse foi o show que colocou a lendária dupla no mapa e fez com que William Hanna e Joseph Barbera conquistassem seu próprio estúdio. A série era patrocinada pelos cereais Kellogg's e foi o primeiro programa totalmente animado, produzindo exclusivamente para a televisão. Don Pichote era para ser um cão normal de pelo marrom, mas devido a um erro de coloração, ele foi pintado de azul e Joy Barbera adorou a ideia. Em 1960, o desenho se tornou a primeira série animada da TV a ganhar o Prêmio Emmy. O programa era composto, além das aventuras de Don Pichote, por outros desenhos, como Zé Coméia e Plikplock. Pouco tempo depois, Zé Coméia fez tanto sucesso que ganhou seu próprio programa em 1961 e seu segmento foi substituído por Jockey Jingling. Don Pichote é um cão de caça que gosta de usar muitos chapéus e está sempre pronto para uma aventura, acreditando ser muito mais guerreiro do que realmente é. Seja domando leões, bancando carteiro, capturando ladrões de banco, atuando como bombeiro ou laçando dinossauros, Don Pichote nunca descansa no seu combate aos malfeitores. Ele fica firme até que sua missão esteja concluída, fazendo o impossível parecer fácil, indo de uma situação bizarra a outra com resultados hilários. Sem dúvida, uma das razões pela qual esse desenho é mais lembrado é o fato de entoar em quase todos os episódios um clássico da música folclórica norte-americana, Alma Darling Clementine, conhecida em português como Ó Querida Clementina, na maior parte das vezes irritando quem estava à sua volta devido à cantoria desafinada. Acontece que um dos programas que compõem esse show acabou fazendo muito sucesso, que foi o Zé Colmeia, como a gente já citou antes. E isso acabou sendo um problema para o Don Pichote. Como o Zé Colmeia fez um estrondoso sucesso, a Rana Barbera acabou adotando ele como sua galinha de ovos de ouro e deixando o Don Pichote um pouquinho de lado. Inclusive, tem vídeo do Zé Colmeia aqui no canal. Com o fim da série, Don Pichote passou a ser figura constante em outras produções da Rana Barbera. Ele também apareceu em séries como A Turma do Zé Colmeia, A Corrida Espacial e Os Ho-Ho Olímpicos. Don Pichote também participou como estrela em 1980 do telefilme The Good, The Bad and the Huckleberry Hound, sátira do faroeste, Três Homens e um Conflito. Don Pichote debutou nas telinhas brasileiras em 1961 na TV Tupi, onde era exibido aos domingos às 18 horas. Na ocasião, recebeu a dublagem pelo estúdio AIC São Paulo, sendo designado o ator Older Casarré, que também foi dublador do carteiro Jaiminho dos Chaves, e rapidamente ajudou a popularizar o personagem no país com uma voz que nada tem a dever ao divertido original, mantendo o ar de sujeito do interior e esperto. No final dos anos 60, o desenho era mostrado nas tardes da TV Rio. Nos anos 70, o desenho estava na programação da Rede Globo no período vespertino, e no início dos anos 80 era exibido para a TV Bandeirantes, primeiramente num horário intitulado Hanna-Barbera, e depois dentro dos programas infantis do canal. A partir de 1994, começou a ser mostrado no SBT. Inclusive, foi no SBT que eu conhecia esse personagem, o Dope Shock ficou com certeza na minha memória. Ainda, alguns anos atrás, eu acabei assistindo também na Boomerang e no Tooncast, que são canais por assinatura do grupo Turner. Nos anos de 1990, o desenho ainda foi redublado pela Syncro Video, que também se encarregou de dar a versão brasileira a alguns outros episódios nunca exibidos por aqui. Pietro Mário dublou o protagonista mantendo as características da dublagem original. O que muita gente se pergunta é por que no Brasil ele foi chamado de Dom Pichote. A verdade é que ninguém sabe ao certo o motivo, mas se especula que quando ele foi trazido pra cá, alguns episódios ele estava em cima de um cavalo, sendo sempre um bravo guerreiro, e por isso eles acharam alguma semelhança com Dom Pichote e resolveram batizar o personagem assim. Mas lembrando que não é uma origem oficial. Dom Pichote ainda fez uma aparição e uma história em quadrinhos em conjunto com Lanterna Verde, tendo aqui um traço mais realista e com diversas questões existenciais. Confesso pra vocês que esse quadrinho acabou sendo bem bizarro. E vocês, gostaram de saber um pouco mais do Dom Pichote? Deixem aí nos comentários algo que a gente não sabia, que a gente não citou aqui. Como eu sempre digo, é sempre bom saber um pouquinho mais daquilo que a gente gosta. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, até a próxima semana e tchau! E aí